Eu tive o prazer, a honra e o privilégio de jogar com os meus dois grandes ídolos, no futebol, não é nem só no Flamengo. Fui campeão brasileiro em 87 com o Zico e depois em 92 com o Júnior. Bati palma para essa turma que foi campeã mundial em 81. Foram uns grandes exemplos, aquele cara que você olhava e queria imitar, queria ser igual. E eu fiz toda a minha base no Flamengo, vendo esses caras jogando. E chegar ao profissional, poder atuar com eles, foi uma honra, foi um privilégio. E depois trabalhar o dia a dia com eles e ver que aquilo que você tinha, que você admirava, é uma realidade mesmo no dia a dia. Foi fundamental para a minha base e para a minha história dentro do futebol. Futebol, 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 futebol!